Oi Nativa, bom dia! O dia já nasceu, então vamos começar sorrindo Manhã Nativa Muito bom dia pra você, quarta-feira 31 de julho, Manhã Nativa tá no ar É bom ter a sua companhia, sua alegria faz o dia melhor Bom demais ter você aqui junto com a gente, muito prazer, eu sou a VV junto com a Nath Oiê, bom dia! Ah, sua Nativa quer tudo e muito mais, bom dia, bom dia, bom dia! Agora sim, hein meu povo, bora, bora! Tudo lindo e bonito? Tudo maravilhoso, meio camos da semana Então bora! Então bora! Até as 11 da manhã tem muita coisa pra rolar Olha gente, falta um minuto e meia pras 8 ainda a gente tá adiantadinha, hein? Nossa, como tamo adiantada! Que isso, hein? Valorizem, valorizem! Isso é que é vontade de trabalhar aqui, que isso? Minha filha, não acontece todo dia não Então faz o seguinte, você fica por aqui até as 11 da manhã Tem música boa pra gente curtir, tem mensagem para um dia melhor Tem cofre da Nativa com 400 reais no cofre da Nativa, 400 reais Tem também fofoca? Tem fofoca, inclusive hoje eu vou trazer um assunto só Porém ele tem vários desdobramentos, por isso que eu separei o nosso tempo de fofoca só pra ele Porque vai rolar o tributo a Marília Mendonça Eu já trouxe aqui pra vocês pelo Spotify e tudo mais Porém, tá rolando umas pequenas rixas, umas pequenas tretas malignas Eu tô brincando Porque alguns artistas que eram muito amigos da Marília não estarão por lá E aí é um segue que segue, que é de segue Uma loucura Inclusive Maiara e Maraíza não estará presente Dona Ruth não ficou feliz O irmão da Marília não ficou feliz E aí tá tendo umas tretas malignas Que eu vou trazer tudinho pra vocês Todos os detalhes, tá bom? É babado, gente É babado correndo em confusão Tá parecendo aqueles documentários Quando fala assim É quando vem e fala Tretas malignas Não, fala do tubarão, né Dos bichos assassinos Não sei o que lá e tal Coitado dos bichinhos Tadinhos, tadinhos Mas é babado, gente É babado E eu vou trazer tudinho pra vocês já já Você tá assistindo Largados e Pelados Muito Largados e Pelados Eles tem que atravessar Não sei quantos quilômetros dentro da mata Ai, eu adoro Com serpentes mortíferas e não sei o que lá É assim mesmo E com leões e dadadã Que pode assim, nossa Eu falei, gente Eu adoro Largados e Pelados Como eles tem o poder, né De... Na criatividade Que tem a criatividade, né Pra deixar o negócio mais emocionante Lógico Lógico Que isso, hein Oi, Diva Bom dia pra você, Diva Ah, bom dia Bom dia pro Isaac Bom dia pra Rosana Bom dia pro Douglas Bom dia pra Rosângela Bom dia Ana Lúcia Bom dia Que luz bonita, hein Você postou aqui uma... O sol nascendo bonito Bonito mesmo Nossa Deixa eu ver aqui Tem mais... Roberto Bom dia Bom dia Ana Cláudia Bom dia Dilson Bom dia 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 pra todo mundo É o seguinte Vamos pro... Pro nosso... Assunto Assunto de hoje Vamos falar de... De coisa feliz, vai Ah, vamos falar de coisa boa Vamos falar de coisa boa Vamos falar de coisa feliz Você sabia que tem um homem Que ele é considerado O homem mais feliz do mundo Olha E não só isso Ele passou Três conselhos Ah Que faz qualquer um feliz Três conselhos Vamos ver se adianta, hein Você segue conselhos? Ou assim... Olha Se conselho fosse bom Ninguém dava, né Vendia Então depende Depende do conselho Você é do tipo de pessoa que Você pede conselho Mas eu sigo a minha própria cabeça Exatamente Exatamente Eu já tenho... Quando eu vou seguir alguma coisa Eu já pensei muito sobre Então... Eu só queria... É só contar mesmo É só pra ter certeza E entender uma outra visão Ver um outro lado ali Mas é só isso Pra ver se eu não tô louca Mas é só isso É, mas eu vou seguir o meu mesmo É verdade É verdade Igual conselho de mãe, né É Você só ouve Porque seguir o conselho Porque se a gente seguisse O conselho de mãe Tava bem Tava todo mundo feliz Ótimo Enfim Mas existe sim Quem é esse homem mais feliz do mundo? Bom Ele tem 61 anos Biólogo molecular Mas calma Ele decidiu abandonar a carreira dele E seguir a religião budista Ele se tornou Depois Ele fez assessor Do Dalai Lama Olha Que é um líder espiritual Dos budistas Sim Tibetanos Que chiqueza É, pois é E antes de optar pelos Himalaias O monge fez um doutorado Em genética molecular E trabalhou ao lado Do prêmio Nobel de medicina É... De 1965 Nossa Françoise Jacob Sei lá Nunca nem vi Mas enfim Mas era importante É E foi nessa época Que ele escolheu A religião Após ter lido Alguns textos Budistas Se identificou Se identificou Exatamente De acordo com o especialista Né Talvez ele tenha compreendido Muito antes Do que os neurocientistas Que ser feliz É um estado Interno Não é difícil compreender Que ansiedade Frustração Medo E apego Nos impedem De manter a felicidade Devido a Desestruturação Né Do sistema De recompensa Do córtex Préfrontal Nossa Isso significa Que muitas vezes A gente se frustra Né E passamos muito tempo É A gente Passa muito tempo Programando o futuro Que não acontece Exatamente como a gente Tava ali sonhando Programando Então as pessoas Mais felizes Elas aprendem A moldar Os seus sonhos A viver No presente Também Então elas moldam Os seus sonhos Pra viver no presente E viver no presente Exatamente Enfim E aí Os três conselhos Do homem mais feliz Do mundo Seja paciente É Não seja Como uma criança Que faz Birra Faz pirraça Eu quero ser feliz Agora Pronto Acabou Aí ele diz O seguinte A fruta Amadurece com paciência E vira uma fruta É E uma Geleia Deliciosa Né Você não pode Fazer isso Com uma fruta verde Leva tempo Cultivar Todas Aquelas Qualidades Né Humanas Fundamentais Que geram Bem-estar Então tem um processo Você tem que ter calma Paciência Segundo conselho Treine a sua mente Essa eu acho que é a parte mais difícil É com certeza É treinar É treinar a mente O que você fizer Vai mudar Seu cérebro É Se você aprender Malabarismo É Mergulhar Ou esquiar Seu cérebro vai mudar Da mesma forma Se você treinar Sua concentração Se você treinar Pra ter mais compaixão Se você treinar Pra ser mais altruísta Seu cérebro também Vai mudar Você será uma pessoa Diferente Todas essas habilidades Podem ser aprendidas Assim como Tocar piano Ou jogar xadrez Interessante E também praticar Felicidade Pouco a pouco Com frequência Mas como que eu faço isso? É Como Quando você rega As plantas No seu apartamento Você precisa Regar um pouquinho A cada dia Se você jogar Um balde de água Uma vez Ah vou aguar tudo hoje Vai jogar aquele balde de água Que aí não preciso mais A planta vai morrer Então é melhor Você fazer Sessões curtas De meditação Com frequência Do que Uma longa Uma meditação longa De tempos em tempos Porque o processo De Neuroplasticidade Não será ativado Ou mantido É interessante Viu? Vocês gostaram Dos conselhos? Vamos ouvir todos E vou seguir os meus Meus mesmo Né? Bom Como você disse Se conselho fosse bom A gente não dava A gente vendia Eu quero saber de você O seguinte Você é bom de conselho? E se você Segue conselhos? Eu acho que isso é interessante Depende do conselho Eu até sigo sim Mas eu prefiro seguir a minha intuição Seguir o coração É Geralmente não falha Né? Geralmente não falha E se você segue E dá errado Você fala Poxa, mas foi eu que escolhi É Né? Agora quando dá errado E a outra pessoa que escolheu Por você Você fala Você vai botar A culpa sem penulta Você vai terceirizar A culpa Ou eu poderia ter feito diferente E essa sensação é ruim É Né? Então eu prefiro fazer Eu fazer errado Eu Eu E eu Porque é mais fácil Boa Do que terceirizar a culpa E aí? Eu quero saber de você Você é bom pra dar conselhos? Você segue conselhos que te dão? Ou você acha que isso é bobeira? Tem que seguir o coração mesmo Eu quero saber 19 998668930 E tem presente Tem presente e boa, hein? Caprichei São quatro ingressos pro Hopi Hari Quatro ingressos pro Hopi Hari? 19 998668930